Cê não sabe onde cê tá entrando Então vou te explicar Sabe o touro mais bruto do mundo Sou um pouquinho pior de laçar É que as bruta que vem lá do 4x7 Toca cabalo e também caminhonete Lança o delineado e fica quiete De risquinho Juliette Faz que vai tirar o chapéu e manda o reverse Lançadora é ela, quem escolhe é ela E a primeira regra cê não pega ela Ela que te pega Lançadora é ela, quem escolhe é ela E a primeira regra cê não pega ela Ela que te pega Cê não sabe onde cê tá entrando Então vou te explicar Sabe o touro mais bruto do mundo Sou um pouquinho pior de laçar É que as bruta que vem lá do 4x7 Toca cabalo e também caminhonete Lança o delineado e fica quiete De risquinho Juliette Faz que vai tirar o chapéu e manda o reverse Lança a dor é ela, quem escolhe é ela E a primeira regra cê não pega ela Ela que te pega Lança a dor é ela, quem escolhe é ela E a primeira regra cê não pega ela Ela que te pega Lançadora é ela Quem escolhe é ela E a primeira regra Cê não pega ela Ela que te pega Ela que te pega